Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar Canta, canta minha gente, deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto, que a vida vai melhorar 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 Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta, canta minha gente Deixa a tristeza pra lá Canta forte, canta alto Que a vida vai melhorar